Daqui a pouco o papai está em casa, tá? Não está mexendo na marca do seu tênis aí no chão. Joga um beijo para o papai, vou mandar esse vídeo para ele. Está atrapalhando o telefone. Oi pessoal, a Kátia me mandou um vídeo da Alicia que tinha acordado e já tinha saído. Ela estava aqui no quarto. Agora já são quatro e meia, sai cedo do trabalho, agora está chegando. Eu? Ela perguntou qual é essa aí. É o vídeo anterior que estava aí. No caso, o vídeo agora já está editado, né? No momento que você está assistindo aí. Agora é a hora de eu ver a minha tontuzinha, hein? O papai vai tomar uma bola e vamos dar um abraço bem forte. E não, ai ai. Pai... 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 Pai! 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 Tudo bem, minha filhota? Mais bem! Que bom que você tá aqui agora mais ainda! Ah, que bom! Vou tomar logo um banho pra gente dar um abraço. Vai! Vai! Ó, vai descendo a vitória, vai descendo a vitória. Vou tomar um banho e daqui a pouco vou te dar um abração bem forte. Eba! De banho tomado. Vou dar um abração nessa minha filhota. Olha a Nathalie, que é a Angel aqui que foi filmada agora. Vou pegar um cabelinho. Vamos lá. Cuidadinha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu gostei muito do vídeo. Eu gostei muito do seu abraço pra entender no vídeo. Gostei muito? Gostei. Olha, está dando 3 horas. Olha, está dando 3 horas. Gordão. Olha que gordinha. Tchau, pessoal. Tchau. Olha, filha, torna aí. Olha, você na cultura. Olha, vou falar para a gente mesmo. Oi. Oi, Alícia. Oi, Fábio. Olha, está comendo os cabelos na cultura. Como você, filha? Eu estou comendo o que é. O que é PK-XD? Sim. Ela é o PK-XD. Não, não é PK-XD. É Roblox. Ela é Roblox. Parece PK-XD na hora. Apareceu, mas é Roblox mesmo. Colimáforo. Colimáforo? Aham. Legal. Amo você. Também sei. Já falaram, mas já falaram. Hã? Eu ia falar uma coisa e ia desistir. Mas eu... Só para deixar registrado aí no vídeo. Eu achei bem bonito o que você fez. Hum. E... Eu te amo muito. Dá um tempo. Eu também te amo. Te amo muito. Te amo muito. É muito importante o que você fez. Esse vídeo fica registrado. Aqui... E a gente registra aqui no... O nosso coração. Tchau. Ela tá aqui. Tchau. 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 Tchau.